De manhã me saltarmos a alegria. Eu vos exalto, Senhor, por que você me grata. Escutar-me, Senhor Deus, tem que piedade. Sente, sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformaste o meu pranto em uma festa. Pois, Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-nos. Eu vos exalto, Senhor, por que você me grata. Ordem-vos. Deus entende todo o poderoso para a glória do vosso nome. Multiplicarei na cor do vosso nome, aumentando o número dos vossos índices adotivos. possa a igreja reconhecer-se que já se realizou a promessa feita aos nossos pais do qual já está mais ligado por Cristo nosso Senhor Amém Amém Leitura do livro do profeta Isaías Assim diz o Senhor Ó vós, todos que estáis com sede Vinde as águas Vós que não têm dinheiro Aparece Aparece Vinde com medo Vinde comprar Sem dinheiro Tomar vinho e leite Sem nenhuma paga Porroque Gastar dinheiro Com outra coisa Que não o pão Desperdiçar o salário Senão com a satisfação Não aguenta Ouve-me com atenção E alimentai-vos bem Para de leite E revigoramento Do vosso corpo Intrinai-vos Vosso Intrinai-vos Vosso ouvido Vinde a mim Ouve interesse Para é convosco Um pacto eterno Mantarei Fielmente as graças Concedidas a Davi Eis que fiz dele Uma testemunha Para os povos Chefe e médico Para as nações Eis que Chamarás Uma nação Que não conheceis A Concorrerão A ti Povos Que não te conheciam Por causa O Senhor O Senhor Teu Deus E do Santo Diz a Ele Que te glorificou Buscai o Senhor Enquanto pode se achar Invocai-o Enquanto Ele está perto Abandone o índio Seu caminho E o homem Injuste Suas maquinações Volte para o Senhor Que terá piedade dele Volte para o nosso Deus Que é generoso Não perdão Meus pensamentos São como os vossos pensamentos E vossos caminhos Não são como os meus caminhos Diz o Senhor Estão em meus caminhos Estão acima dos vossos caminhos E meus pensamentos Acima dos vossos pensamentos Enquanto está O céu acima da terra Como a chuva E a ré Desce do céu E para lá Não volta mais Mas vem Irrigar E fecundar terra E fazer O germinar E dar semente Para o plantio E para a alimentação Assim a palavra Que sair de minha boca Não voltará Para mim Vazio Antes de realizar Tudo Que for de minha vontade E produzirá Os efeitos Que pretende Ao enviar Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria Bebereis Do manancial Da salvação Com alegria Bebereis Do manancial Da salvação Eis, oh Deus Meu Salvador Eu confio E nada tenho O Senhor É minha força Meu louvor E salvação Com alegria Com alegria Bebereis Do manancial Da salvação Da salvação E direis Naquele dia Dai louvores Ao Senhor E invocai Seu santo nome E anunciai Suas valentias Entre os povos Proclamai Que seu nome É mais Com alegria Com alegria Bebereis Do manancial Da salvação Com alegria Bebereis Do manancial Da salvação Lovai Cantando Ao Senhor Deus Que fez Prodígios E Portentos Publicai Em toda a terra Suas grandes Maravilhas Resultai Cantando A alegria Habitantes De Sião Porque é grande Em vosso meio Ó Deus Santo Diz aí Com alegria Bebereis Do manancial Da salvação Com alegria Bebereis Do manancial Da salvação Ó Deus Deus Eterno E Todo-Poderoso Onde Que a esperança Do mundo Anunciaste Pela voz Dos profetas Os mistérios Que hoje Se realizam Aumentai O fogo Do nosso povo Pois Nenhum Dos nossos Filhos Conseguirá Progredir Na virtude Sem o auxílio E da vossa Da vossa graça Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém Leitura manda a luz, é ela e ela vai, chama-a de volta e ela obedece o tremendo, as estrelas sutilam em seus postos de guarda e alegam-se, ele chamou-as e e as respondem, aqui estamos e aluniam com alegria o que as fez, este é o nosso Deus e nenhum outro pode comparar-se com ele, ele revelou todo o caminho da sabedoria a Jacó, seu cérebro e a Israel, seu bem amado, depois ela foi vista sobre a terra e habitou entre os homens, a sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus e a lei que permanece para sempre, todos os que serem tenham vida e os que abandonam tenham morte, volta-te Jacó, abraça-a, marcha para o esplendor a sua luz, não deis a luta a tua glória, nem cedais uma nação estranha, Deus privilégio-se, ó Israel, feliz somos nós, porque nós nos é dado conhecer o que agrada a Deus, palavra do Senhor Senhor, tens palavras de vida eterna, Senhor, tens palavras de vida eterna, a lei do Senhor Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes, Senhor, tens palavras de vida eterna, Senhor, tens palavras de vida eterna, os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração, alegria ao coração, os mandamentos do Senhor é brilhante para os olhos e humanos, Senhor, tens palavras de vida eterna, é puro o temor do Senhor e multado para sempre, os julgamentos do Senhor são corredos e justos igualmente, Senhor, tens palavras de vida eterna, mais desejos, mais desejos, mais desejos, mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado, suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos faros, Senhor, tens palavras de vida eterna, Porém, ó Deus, que fazeis a nossa igreja de crescer sempre e mais, chamando todos os povos ao Evangelho, guardai sobre a nossa contínua proteção, os que purificais na água do batismo, por Cristo nosso Senhor, Leitura da profecia de Ezequiel A palavra do Senhor foi redirigida nestes tempos, filho do homem, os da casa de Israel estavam morando em sua terra, mancharam-na com sua conduta e suas más ações, então derramei sobre eles a minha ira, por causa do sangue que deramaram o país e dos ídolos com os quais o mancharam, Eu os dispersei entre as nações e eles foram espalhados pelos países, julguei-lhes de acordo com sua conduta e suas más ações, quando eles chegaram às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se comentava, esse é o povo do Senhor,